O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão o teu olhar me limitava E minha estrela guia no teu riso Corizas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o teu corpo abrigo A minha dourada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço A minha dourada viajei tantos espaços A minha dourada viajando